Boa noite, senhoras e senhores. Dando início a esta sessão solene de entrega de medalha do Merito Cusco de Vigilat, a Casa de Lei doutor Luiz de Guimarães, sendo-se honrado em eu prestar sua homenagem ao senhor Roberto Vicente Calheiros. Solicitamos ao nobre secretário, ao nobre vereador Meira, para que proceda a chamada dos vereadores que aqui se encontram para adentrarem ao plenário. Encontra-se presente o nosso presidente Alexandre Bussola, que preside esta sessão. Este que vos fala, coronel Benedito Roberto Meira, o doutor José Roberto Martins Segala e o nosso vereador Milton César de Souza Sardim. Solicitamos ao senhor secretário, que domina as autoridades, para comporem a mesa. Chamamos aqui à frente o professor doutor Jair Lopes Jr., diretor da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru. chamamos também à senhora Rosângela da Silveira Tenório, representando o Alessandro Bien Cunha Carvalho, presidente da Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil. chamamos o senhor Maurício Agostinho Antônio, governador do Distrito 4510, do Rotary Internacional. solicitamos a todos que se encontrem aí para que se adentrem ao plenário dessa casa. Esta presidência lembra a todos os presentes que a sessão solene foi convocada para dar cumprimento ao Decreto Legislativo nº 1760, de 28 de novembro de 1917, de autoria do vereador José Roberto Martins Segala, que concede a medalha de mérito ao senhor Roberto Vicente Calheiros. que beim 베름 de Lamenta Sônia Ruberti e traditionalism, e na tão bem-tabora da doutora, lá que com a plenário que foi convocada à laakição daरna de Traderinia da Sônia Ruberti. Obrigado. 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 Todos em pé? Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, damos início a esta sessão solene. Convidamos a todos, a juntos, para cantarmos o hino nacional brasileiro. Invocando a proteção de Deus, juntamente com todos os presentes, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o nosso forte, em que o seu, ó Invergadilha, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada e honrada, salve, salve, Brasil no sonho intenso, raio livre, de amor e de esperança a terra merece, sem teu formoso céu e sonho líquido, a imagem do cruzeiro resplodece. Gigante pela própria natureza, as velhas, forte, párpido, coloso, E o teu futuro espelha, essa grandeza, a terra rodo-lada, E troca as vilas no Brasil, ó pátria amada, E os filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Gritado eternamente, verso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, florão da velha, iluminado ao sol do novo mundo, Do que a terra, mais caminho, ó teus risonhos, lindos, campos, tem mais flores, Nossos, nós, filhos, tem mais vinho, ó nossa vida, no teu seio mais amor, Ó pátria amada, com a terra, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, Por lá, carucas, ventas, estrelado, e de comer de louro desta flávula, Paz no futuro e glória no passado, mas sempre já a justiça acaba forte, Verás que o filho teu não pode a luta, Vem, 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 agora, a própria morte Vem, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Justificaram suas ausências o presidente do DAE, doutor Eric Fabris, O nosso ex-deputado e ex-prefeito, nosso querido Alcides Francis Cato, O vereador Manuel Lozila, o vereador Roger Barudi, O vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa, E o vereador Marcos de Souza. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leitura da exposição de motivos do decreto desativo, Número 1760, de 28 de novembro de 2017, De autoria do vereador José Roberto Martins Segala, Que concede a medalha de mérito ao senhor Roberto Vicente Calheiros. Senhor Roberto Vicente Calheiros, Bauruense, nascido no dia 25 de agosto de 1941, Filho de Antônio Calheiros e Lara Manfredi Calheiros. Roberto Vicente Calheiros tornou-se uma referência quando o assunto é meteorologia com radar. Graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, Estudo Tecnológico de Aeronáutica, Em 1965, obteve seu título de mestre em 1971 pela mesma instituição, Tendo realizado seu doutorado na Universidade de São Paulo E o pós-doutoramento na Universidade de Quebec, no Canadá, E no Centro Nacional de Estudos e Telecomunicações, na França. Convidado a assumir a direção do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Fundação Educacional de Bauru, Que nasceu como uma estação receptora de imagens de satélite, Também por ele implantada, Levou a cabo, com determinação, O desafio de transformar o IPMET numa referência na área. Com a instalação do primeiro radar meteorológico de objetivos múltiplos da América do Sul, Em 1974, O IPMET iniciou uma caminhada rumo à excelência na área de meteorologia. Hoje, a instituição que ajudou a criar conta com dois radares, Prestando relevantes serviços à comunidade. A história de Roberto Vicente Calheiros e do IPMET se confundem. Durante a maior parte da sua vida profissional, esteve à frente do IPMET como diretor, Mas sem abandonar sua produção científica, profícua e reconhecida tanto no país como no exterior, Havendo desenvolvido, inclusive, um novo método de quantificação da chuva usando o radar, Que é hoje utilizado mundialmente. Paralelamente a essas importantes contribuições, Roberto Vicente Calheiros também se dedicou a outras atividades. Em 1985, foi especialista da Organização Meteorológica Mundial, Nações Unidas, no projeto de radares de Portugal. Já em 2002, foi assessor do Serviço Meteorológico de Moçambique, No programa de radares daquele país, E consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, No projeto do radar de Assunção, Paraguai. Na Agência Espacial Brasileira, Colaborou com o projeto conjunto da NASA e da Agência Espacial Japonesa, Denominado Missão de Precipitação Global, Envolvendo um radar orbital de precipitação. Durante os anos de 1999 a 2005. Em 2003 e 2007, o Dr. Calheiros recebeu homenagens especiais da NASA, A Agência Espacial Americana, pela participação, Como o único representante brasileiro da equipe científica, Que desenvolveu a missão do satélite experimental Aqua, Lançado em 2002. Em 2011, participou do projeto Controle de Qualidade de Radar Intercomparação de Estimativa Quantitativa de Precipitação, Da Nações Unidas. Também foi consultor da Unesco, No projeto da Rede Brasileira de Radares Meteorológicos, Do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, O Semadem, entre 2012 e 2013. Por todo esse histórico e em razão da paixão pela ciência, Despertada já na infância e eternizada em centenas de trabalhos realizados E artigos publicados ao longo da sua carreira, Solicitamos aos novos pares a aprovação desta homenagem Ao doutor Roberto Vicente Calheiros. Decreto Legislativo 1760, de 28 de novembro de 2017, Concede a Medalha de Mérito Custos Vigilat Ao senhor Roberto Vicente Calheiros, A mesa da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, No uso de suas atribuições, que lhe conferem a Lei nº 6.409, De 6 de setembro de 2013, E Resolução nº 523, de 1 de outubro de 2013, Alterada pela Resolução nº 548, de 21 de dezembro de 2016, Promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido a Medalha de Mérito Custos Vigilat Ao senhor Roberto Vicente Calheiros. Parágrafo único. A entrega da referida honraria poderá ser realizada em sessão solene, Previamente convocada em comum acordo com o homenageado. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Bauru, 28 de novembro de 2017, Assina o presidente Alessandro Bussola, E o projeto é de iniciativa do vereador José Roberto Martins Segala. Neste momento, esta presidência tem a graça satisfação De convidar o novo vereador José Roberto Martins Segala Para fazer a entrega do diploma e da medalha do Mérito Custos Vigilat Ao senhor Roberto Vicente Calheiros. Obrigado. 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 Convidamos a senhora Luciana Rosa de Horta, assessora do novo vereador José Roberto Martins Segala, a fazer a entrega de um ramalhete de flores à esposa homenageada, a senhora Raquel David Garcia Calheiros. Obrigado. Obrigado. Paraúso. da tribuna neste momento, o novo vereador José Roberto Martins Chegala. Em saudação, o senhor Roberto Vicente Calheiros. Excelentíssimo senhor Alexandre Bussola, digníssimo presidente desta Casa de Leis, excelentíssimos senhores vereadores, Milton Sardim, Coronel Meira, a quem agradeço penhoradamente pela gentileza de fazer a secretaria desta noite, excelentíssimos amigos do Roberto Vicente Calheiros, que eu tenho certeza que todos os são, excelentíssimo Calheiros e sua esposa, cumprimento a todos. O ano, eu não me recordo, eu acho que devia ser 1964. Eu avisei, comuniquei a minha avó, Laurinda, que eu estava pretendendo fazer engenharia. E a minha avó disse assim, ah, que bom, eu vou então providenciar para apresentar a você o filho de uma amiga minha que é professora comigo, a Hilara, porque ela tem um filho que também está fazendo, acho que está formando em engenharia, lá no ITA. E eu falei, vó, eu agradeço, muito obrigado, mas eu dispenso. Ela disse, por quê? Eu disse, vó, não tenho a menor chance de passar no ITA. O ITA é a escola mais difícil do Brasil, é o mais disputado vestibular do Brasil, só gênio para estudar no ITA. E, com isso, eu acabei não conhecendo o filho da dona Hilara. Eu só fui conhecer o filho da dona Hilara, vereador Bussola, três anos depois, quando eu ingressei na faculdade de engenharia, na primeira turma da faculdade de engenharia da Fundação Educacional de Bauru. E, andando, como todo estudante curioso, a faculdade era vazia, porque era a primeira turma, só tínhamos nós. Andando pela faculdade, um dia, indo lá para os fundos, onde ainda não haviam prédios construídos, eu vi uma pessoa, um rapaz, um jovem, mexendo num aparelho, tentando sintonizar alguma coisa, ao lado, um jipe, estava junto um funcionário da Fundação, chamado Walter Nora Bittencourt, que mexia com eletrônica, e esse rapaz ficava ali mexendo, sintonizando e tal e coisa, e eu, apesar de curioso, nunca perguntei por que ele falava aquilo. Ele falava, Walter, liga o motor do jipe, e mexia no botão. E eu nunca perguntei, vou perguntar hoje à noite, pela primeira vez, o que tinha que ver o motor do jipe com aquela tentativa de sintonização de um radar que estava passando, de um satélite, melhor dizendo, de um satélite que estava passando pelo céu de Bauru. Então, vou perguntar depois, você vai me explicar. E nós ficamos ali observando aquilo, e esse foi o nascimento do contato ali com o Calheiros na Fundação Educacional de Bauru. Depois, o Calheiros continuou o seu trabalho, já aí no campo da meteorologia, em pouco tempo, criou o Instituto de Pesquisas Meteorológicas de Bauru, e, naquele tempo, o Instituto era ele. Aqui foi lido que a história dele se confunde com a do Instituto, mas o Instituto era só ele. Aos poucos é que ele foi criando alguns auxiliares, dentre outros, o nobre Maurício, semana passada foi homenageado aqui nesta casa, e que começou lá com o Calheiros como estagiário do Instituto, e depois seguiu carreira, sendo um meteorologista de escola, também preparado por você, Calheiros. E, assim, muitos que passaram por lá foram se qualificando, aos poucos, você conseguiu trazer um radar meteorológico para Bauru. Qual a importância disso? É simples. Só tinha um na América do Sul e veio para Bauru, porque era você quem estava pesquisando aqui. E o seu currículo que foi lido aqui diz quem você é. Você é um homem de fama mundial. Mas o que pouca gente sabe, e é isso que eu quero dizer hoje à noite aqui, é o seguinte, a gente que convive com a tecnologia tem a tendência de esquecer como é que as coisas eram quando não eram do jeito que são. Então, por exemplo, eu, ali com os meus alunos, pego uma caneta esferográfica dessa aqui, falo para eles, vocês não sabem a importância disso aqui. Isso aqui não tem valor nenhum, isso aqui custa pouquíssimo. Se você estiver andando de moto e ela cair na rua, você nem volta para pegar, compra outra. Mas se você tivesse usado uma pena que você tinha que molhar no tinteiro para escrever, ou uma caneta tinteiro que você enfiava no bolso e fazia uma mancha desse tamanho de tinta que a mãe tinha que depois cuidar, aí você ia saber a importância de uma caneta esferográfica. Hoje, nós mexemos aí com telefone celular, tem até um engraxate na rua capaz de engraxar o sapato da gente e atender o telefone celular. Mas só quem bateu o palma no vizinho e pediu autorização para usar o telefone para fazer uma ligação para São Paulo e pedir para telefonista fazer a ligação e avisar o vizinho, olha, quando ficar pronto, daqui umas três ou quatro horas, faça a gentileza de avisar a gente em casa, para eu vir aqui poder falar com São Paulo. Só quem viveu esse tempo é que entende o quanto a tecnologia avançou nessas nossas gerações. E eu estou falando de um cientista que trabalhava com régua de cálculo, não tinha computador naquela época. Não tinha computador. Os cálculos na régua de cálculo são sempre aproximados, porque é por interpolação. Você multiplica dois números e diz dá mais ou menos tanto. E assim é que se faziam projetos de coisas ultra sofisticadas, de foguetes. pesquisas nesse campo meteorológico com os primeiros recursos que haviam ainda daqueles computadores incipientes, com cartão perfurado. Então, Calheiros, fazer o que você fez, desenvolver o que você desenvolveu, não é para qualquer um. É para a gente muito competente. É para a gente muito inteligente. É para a gente de extrema capacidade. Não é à toa que os seus trabalhos foram reconhecidos ao redor do mundo, porque eram de grande qualidade, feitos com esses recursos ainda básicos, ainda principiantes. Nós tínhamos que reconhecer isso. Nós tínhamos que homenagear esse homem. Nós tínhamos que divulgar a qualidade de gente que a gente tem em Bauru. Quando eu falo aqui do coronel Osíris, bauruense, com aquela capacidade imensa de produzir uma indústria que hoje é a terceira fabricante de aviões no mundo, quando a gente fala que a gente tem um astronauta. Eu não me preocupo com o Pelé. Minha avó, que foi professora do Pelé, tinha uma frase que está no livro dele que dizia, Pelé, sua inteligência está no pé. O Pelé não tem estima para o Bauru. Você é bauruense, você fez a sua carreira aqui, você trabalhou o tempo todo aqui até aposentar, se está conosco. E assim, nessa condição, ganhou o mundo. Isso tem que ser elogiado, valorizado, prestigiado, divulgado, até para que sirva de estímulo, sirva não só de lição, mas de emulação, para que outros sigam as suas pegadas. É isso que esta casa está fazendo nesta noite, presidente Bussola. Essa casa está dando o reconhecimento público. Os amigos dele que estão aqui, e que são muitos, hoje aqui tem uma pequena amostra dos amigos do Calheiros, já sabem disso tudo. Bauru é que tinha que saber. Bauru é que tinha que tomar conhecimento conhecimento desse bauruense que nós temos aqui, com essa titulação, com essa qualificação que foi destacada aqui na leitura que o coronel Meira fez, desse mini currículo, porque nós ficaríamos algumas dezenas de minutos lendo o currículo completo desse cientista. Eu aprendi muito com você, viu, Calheiros? Acho que você talvez nem saiba, porque teve um período da minha vida em que ele me convidou para trabalhar junto com ele lá no Instituto de Pesquisas, para desenvolver a parte econômica do uso do radar. Então, eu fui lá pesquisar junto com ele o custo-benefício que o radar produzia, quando ele tem um custo, evidentemente, mas as informações que a gente colhe das informações meteorológicas evitam muito o prejuízo. Imagine um produtor tomando conhecimento antecipadamente de que vem uma chuva de granizo por aí e que pode atrapalhar a colheita que ele está fazendo. Ou um construtor no ato da concretagem. Então, tem muita informação que é dada, vem aí, você colhe no rádio, mas tem um valor muito grande. E ele me convidou para trabalhar lá com ele nisso aí. E um dia, e é isso que eu quero que vocês saibam, e é isso que eu quero contar aqui, porque é um testemunho pessoal, que mostra não só a genialidade do nosso homenageado, mas outras qualidades. Eu entrei na sala dele e ele estava com uma folha de papel ao maço. Aquelas folhas pautadas de papel ao maço, que ele usava para guardar algumas folhas de papel. Mas, de tanto manusear aquilo lá, aquela folha de papel ao maço estava toda rasgada, suja. E ele estava com um daqueles dispositivos que a gente usa para pegar fita durex, e eu fiquei conversando com ele, ele media o rasgo do papel, media a fita, cortava a fita e punha a fita no papel. Media, cortava e punha a fita no papel. E o tempo foi passando, e ele fazendo isso. E, de repente, ele olhou para mim e falou assim, eu sei o que você está pensando. Deixa eu ver como a gente aprende, presidente Bussola. Você sabe o que eu estou pensando? E ele falou, eu sei, você está pensando que eu já gastei em durex muito mais do que vale essa folha de papel, né? E eu falei, ó, tirou daqui, é isso que eu estava pensando, era mais fácil trocar a folha, né? Ele falou, não, é que eu salvei três empregos. Não sei se você se recorda dessa passagem. Ele disse, eu entrei aqui na sala hoje, possesso com três funcionários nossos, que não cumpriram com a sua obrigação, e, no momento que eu entrei aqui, eu estava disposto a demiti-los. e eu fui fazendo esse trabalho aqui, recuperando a minha paciência, refletindo, e eu acabei de salvar três empregos. Então, eu aprendi com você a pensar dez vezes antes de fazer alguma coisa, a analisar as consequências do que eu vou fazer, inclusive para as pessoas que vão sofrer as minhas ações. Isso foi uma lição que eu aprendi sem você precisar dá-la, só de olhar, só de ver. Então, além de cientista, além dessa qualidade intelectual superior que você tem, você, para mim, é um sábio, Calheiros. Parabéns, você é digno desse título. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor. Prosseguindo, convidamos o senhor Roberto Vicente Calheiros a fazer uso da palavra. excelentíssimo senhor vereador Sandro Bussola, presidente desta Casa Legislativa, excelentíssimo senhor vereador do doutor José Roberto Martins Segala, propositor desta honraria, em quem saúdo seus pares aqui presentes, demais autoridades, meus amigos, todos aqui, meus familiares, muito sensibilizado, ouvi tanta coisa bonita, segada, muito obrigado, me sensibilizei muito. Agradeço a generosidade dos membros desta Casa, concedendo-me a medalha de mérito Custos Vigilat, ou O Guarda Está Vigilante, conforme o professor Ginocres, em tradição livre, um lema tão cheio de significado, esse lema de Bauru, invocando, inclusive, o texto bíblico no Salmo 121, 4, Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Então, o guarda de Israel não cochila nem dorme, e aqui o guarda está vigilante. Muito do que consegui realizar, devo ao apoio dos meus antigos colegas da Fundação Educacional de Bauru e do PEMET. Muitos estão aqui. A eles expresso a minha profunda gratidão. Em especial, eu agradeço a Deus por me haver dado o privilégio de exercer uma atividade que presta tão relevantes serviços de forma direta à sociedade. O vereador Chegala já falou um tanto da importância do serviço, e é uma atividade que provê proteção à vida e à propriedade e um apoio crucial ao setor econômico, o benefício custo alto a que se referiu o professor Chegala quando ele mencionou que fez esse estudo lá conosco. Tal é o caso dos serviços meteorológicos que se constituem numa verdadeira atividade essencial de Estado. A gente sempre fala disso, que os serviços meteorológicos são uma atividade essencial de Estado. Essa afirmação é repetida muitas vezes, a gente repete muito isso quando a gente conversa com as autoridades. Então, acabou por até parecer um truísmo, mas não é, porque, já que não há, de fato, essa essencialidade não tem se traduzido na correspondente ação de Estado. Eu sou grato ao saudoso doutor Oscar Sala, da USP, que foi diretor científico da FAPESP, destacado diretor científico da FAPESP, Bauru conhece muito bem, e ao doutor Jim Weiman, James Weiman, para nós, o Jim Weiman, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos. Acreditando em nosso trabalho, eles tornaram viável o projeto piloto do primeiro radar para uso meteorológico, operações e pesquisas. Aqui, eu digo no Brasil, para não dizer América do Sul, Hemisfério Sul. Isso foi em julho de 1974. A visão do pesquisador, no caso do doutor Sala, no caso do doutor Weiman, se mostrou clara, se mostrou precisa, se mostrou positiva, já que, depois de, no caso nosso específico aqui, depois de 44 anos, de 1974, agora para 2018, nós pulamos de um radar meteorológico, um projeto piloto, um projeto seminal, nós passamos hoje para 44 radares operacionais no Brasil e centenas, milhares de radares no mundo todo. Esses radares estão hoje, são hoje operados por cerca de uma dezena de instituições, são várias redes, e continua o desenvolvimento. o Estado do Paraná agora está instalando um sistema moderno, Santa Catarina concluiu a sua instalação, então, já há avanços, são sistemas bastante modernos e estão com a tecnologia de ponta. Eu faço um particular agradecimento ao meu coorientador externo de doutorado, o doutor Istar Zavads, e à época que eu fiz o meu doutorado, ele estava na Universidade de Quebec, do Quebec em Montreal, Canadá. A competente e dedicada à orientação dele nos levou ao desenvolvimento de um procedimento de quantificação da chuva baseado no radar, utilizada internacionalmente, mencionada pelo vereador Meira, e eu agradeço a referência. em destaque final, agradeço agora a minha família que sempre me apoiou incondicionalmente. Eu sempre tive muito apoio da família. Foram tantas renúncias ao maior convívio familiar decorrente dos finais de semana, dedicados à preparação de projetos, de relatórios, dos artigos para as conferências, os colegas aqui do IPMET, lá de pesquisadores, lembram-se disso, das frequentes ausências para participação em projetos e em eventos, trabalhos e eventos, tanto no país como fora dele, no exterior. O vereador Segala chegou a mencionar isso. A minha primeira esposa em memória e a minha esposa atual sem conseguir encontrar palavras que expressem a verdadeira magnitude do meu sentimento de gratidão, digo apenas meu mais sincero obrigado. Mais uma vez, agradecido pela honraria, asseguro-lhes que, enquanto Deus me der condições, permanecerei ativo no trabalho, mantendo o atual nível de esforço. que Deus nos guarde a todos. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Bauru agradece a presença de todos. nesta noite convida para juntos mais uma vez aplaudimos o senhor Roberto Vicente Calheiros pela merecida homenagem e está encerrada a referida sessão. a Câmara Municipal de Bauru